Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo. E hoje nós vamos ver que o Papa Francisco é o melhor Papa que a Igreja Católica já teve durante toda a sua história. Você está falando sério? O Papa Francisco com toda certeza é o melhor Papa de todos os tempos. Isso porque ele está fazendo muitos católicos utilizarem o argumento do sola escritura. Eu sei que tem muita gente aí se perguntando do que você está falando, Rafael. Calma que eu vou explicar. Com toda certeza, você já ouviu falar sobre aquelas declarações que o Papa Francisco fez lá no dia 13 de setembro em Singapura em um encontro com os jovens. Não só com os jovens da Igreja Católica, mas jovens de diferentes religiões. Além de falar que esses jovens estavam promovendo um forte diálogo interreligioso e isso era muito louvável, ele disse o seguinte. Todas as religiões são um caminho para chegar a Deus. E nenhuma religião é mais importante do que outra. Ele ainda complementou dizendo o seguinte. São como diferentes línguas, diferentes idiomas para chegar até um objetivo. Mas Deus é Deus para todos. E assim como Deus é Deus para todos, nós somos todos filhos de Deus. Essas afirmações do Papa Francisco fez com que muitos católicos corressem para suas redes sociais e afirmassem que aquilo que o Papa estava falando era contra as escrituras. Que ele tinha ido diretamente contra as escrituras. Diretamente contra a Bíblia. Ora, nós sabemos que quando nós protestantes falamos isso, muitos católicos nos criticam. Mas me parece que quando é para defender a fé católica, vale utilizar o solo escritura. Vale utilizar que o Papa está indo contra as escrituras. Justamente aquilo que eu vivo falando aqui no meu canal. Essas religiões são um caminho para chegar a Deus. E é isso que nós vamos abordar aqui nesse vídeo. Eu quero falar com vocês a respeito dessas afirmações do Papa Francisco e as reações de vários católicos. Porque eu vi muitos vídeos a respeito dessas afirmações. E eu vou trazer para vocês aqui quatro grupos que podem reunir essas diversas reações dos grupos católicos. E como o solo escritura entra em tudo isso. Eu quero começar trazendo aqui os dois primeiros grupos de católicos que infelizmente o Papa Francisco não conseguiu ajudar tanto quanto os dois últimos grupos. Porque os dois últimos grupos de católicos correram para as escrituras e verificaram nas escrituras se a fala do Papa Francisco pode ou não pode ser aceita. Mas infelizmente os dois primeiros grupos que eu vou trazer aqui não correram para as escrituras. Eles correram para os documentos da Igreja Católica. E encontraram nos documentos da Igreja Católica mais precisamente no Catecismo da Igreja Católica desculpas para passar pano para o Papa. E é por isso que eu chamei os dois primeiros grupos de passapanistas. O primeiro grupo, passapanistas full ou passapanistas 100%. E o segundo grupo, passapanistas 50%. Esta é a diferença desses dois primeiros grupos. Infelizmente o Papa Francisco não conseguiu levá-los às escrituras assim como conseguiu com os dois últimos grupos que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Começando com os passapanistas full ou os passapanistas 100%. Eles disseram o seguinte, olha, não há nenhum problema na fala do Papa. Ao contrário, o Catecismo da Igreja Católica apoia a fala do Papa e isso já é conhecido de todo católico. Para isso, eles utilizaram alguns artigos do Catecismo da Igreja Católica. Eu estou com ele aqui. Eles utilizaram o artigo 846, 847 e 848. E eu vou resumir bem rapidamente o que fala esses artigos. O 846 vai defender a ideia de que não há salvação fora da Igreja. É isso que vai defender o artigo 846 do Catecismo. Vai falar, olha, se você quer ser salvo, você precisa entrar pela porta da Igreja e perseverar na Igreja Católica para que você obtenha a salvação. Esta é a regra geral. É isso, inclusive, que muitos outros acusaram o Papa Francisco de perverter. Ora, o Papa Francisco não está dizendo que a Igreja Católica é única na questão da salvação. Está dizendo, ao contrário, que todas as religiões acabam te levando a Deus. Essas religiões são um caminho para chegar a Deus. Então, diante dessa acusação, eles utilizaram o 846, mas aí os passapanistas full disseram o seguinte, vocês estão esquecendo dos artigos 847 e 848. O 847 vai dizer que existem outros meios, pessoas que não conhecem a Igreja, que não conhecem o Evangelho de Cristo. E, por isso, não tem como elas aceitarem nem o Evangelho, nem permanecerem na Igreja. Então, existe sim uma forma deles serem salvos. Se eles fizerem as boas obras que a sua consciência mandar, e assim por diante, existe ali um sistema onde essas pessoas podem também ser salvas pela sua ignorância. Já o 848 vai dizer o seguinte, Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à Igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então, ele vai corroborar com o artigo 847, dizendo, olha, existe uma outra maneira de ser salvo, não só dentro da Igreja e nem permanecendo na Igreja, mas se você não conhece a Igreja nem o Evangelho, existe uma outra maneira de ser salvo, e o 848 vai confirmar isso, vai dizer que, apesar disso, a Igreja tem todo o dever de evangelizar. Esses foram os argumentos utilizados pelos passapanistas full. Eles também vão utilizar o artigo 1793 do Catecismo, que fala a respeito de uma ignorância invencível, daquelas que o homem, mesmo conhecendo a Igreja Católica, mesmo conhecendo o Evangelho, por causa do contexto cultural em que ele nasceu, por causa das questões reais ali que ele está vivendo, ele não consegue romper essa ignorância invencível. E que também essas pessoas seriam salvas, porque elas não teriam culpa, já que a sua ignorância era invencível. Esses foram os argumentos utilizados pelos passapanistas full, ou os passapanistas 100%, que tem como principal exemplo aqui, que eu encontrei, o Catequista Católico, que fez um vídeo primoroso, tentando defender o indefensável Papa Francisco. Está tudo certo, o Papa Francisco não errou, ele está dentro daquilo que o Catecismo da Igreja Católica ensina. O segundo grupo, são aqueles que passaram pano para o Papa Francisco, mas passaram apenas em 50%. Eles disseram o seguinte, sim, a fala do Papa Francisco foi feliz. Essas religiões são um caminho para chegar a Deus. Mas existem algumas nuances, algumas coisas que nós devemos levar em consideração. O contexto em que o Papa estava falando isso, segundo eles, o Papa estava falando também de improviso, então tudo isso tem que ser levado em conta para nós analisarmos a fala do Papa. Mais uma vez, esse grupo não foi ajudado, porque não correu para as Escrituras. correu para os documentos da Igreja Católica. E aí, para passar aquele pano na fala do Papa Francisco, ainda que em menor grau do que o grupo anterior, eles vão dizer o seguinte, olha, realmente, existe ali os argumentos do 847, 848, do Catecismo da Igreja Católica, que vão dizer que existem outras maneiras de você ser salvo, não só na Igreja Católica. Talvez seja isso que o Papa Francisco quis dizer e foi infeliz na sua fala, não deixou isso muito claro. Mas além disso, além de falar da ignorância invencível, além de falar daqueles que desconhecem a Igreja Católica e o próprio Evangelho, soma-se a estes o artigo 843, que fala sobre sombras e imagens, que diz exatamente o seguinte, A Igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda nas sombras e sob imagens, do Deus desconhecido mais próximo, pois é Ele quem dá a vida a todos, respiração e tudo mais, e quer que todos os homens sejam salvos. Assim, a Igreja considera tudo o que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões como uma preparação evangélica dada por aquele que ilumina todo homem para que finalmente tenham a vida. Segundo eles, este é um argumento muito forte, porque afinal de contas, o próprio Catecismo está dizendo que a Igreja Católica reconhece tudo de bom das outras religiões e reconhece que isso seria uma preparação para o Evangelho. Nesse sentido, o Papa Francisco estaria dizendo exatamente isso, olha, todas essas religiões levam a Deus porque tudo o que há de bom nelas está apontando para Deus, e o próprio Deus preparou essas religiões para que apontassem para Ele também, pelo menos em alguns dos aspectos. Ao meu ver, não foi nada disso que o Papa Francisco diz. Mas esses passapanistas 50% foram lá, pegaram esses documentos, pegaram esses artigos, montaram a sua argumentação e fizeram com que, olha, você precisa admitir que a fala foi infeliz, mas ainda assim, o Papa Francisco não está de todo errado. Nesse grupo aqui, eu coloquei o Rafael Brito e também o Católicos de Verdade, que fizeram dois vídeos passando pano, mas apenas em 50%, dizendo, o Papa Francisco errou, mas não errou tanto quanto muitas pessoas estão dizendo aí. Existe sim, dentro do Catecismo da Igreja Católica, dentro dos documentos da Igreja Católica, algumas alternativas para dizer que o Papa Francisco só foi infeliz na sua fala. Aham, sim. Infelizmente, como eu disse, esses dois primeiros grupos não foram ajudados pelo melhor Papa de toda a história da Igreja Católica, porque eles não correram para as Escrituras. Mas agora vem os dois grupos que correram para as Escrituras e fizeram do Papa Francisco o melhor Papa da história da Igreja Católica. O terceiro grupo já faz parte daquele grupo que o Papa Francisco ajudou e muito, porque pelo menos parte dele correu para as Escrituras e verificou nas Escrituras se aquilo que o Papa Francisco disse tinha algum fundamento e acabou observando que não tinha fundamento nenhum. São os RRs, que são conhecidos como reconhecer e resistir. Nunca serão. Jamais serão. Nunca. Jamais. reconhecem o Papa Francisco como o legítimo Papa da Igreja Católica, mas resistem aos erros que ele propaga por aí. Eu não entendo muito bem como é que alguém pode resistir ao próprio Papa. Afinal, o Papa é infalível, mas eles dizem que ele é só infalível de vez em quando, só quando ele fala de uma determinada maneira e tal. Mas veja, ele pelo menos é infalível em alguma coisa, em algum momento. Agora, a pessoa que está combatendo o Papa ela é falível em todo momento. Em nenhum momento da história da vida dele ele é infalível. Bem, eu não sou muito adepto dessa posição aqui, eu acho uma posição extremamente contraditória dentro do catolicismo, mas nós temos os RRs que reconhecem e resistem o Papa Francisco ou pelo menos os erros do Papa Francisco. Esses aqui vão dizer o seguinte, olha, não existe nem dentro do catecismo e principalmente dentro das escrituras qualquer fundamento para a fala do Papa Francisco. Essas religiões são um caminho para chegar a Deus. Então, essas pessoas que estão utilizando o artigo 843 que fala sobre sombras e imagens ou o 847, 848 ou mesmo aquele outro sobre a ignorância invencível, nada disso fundamenta aquilo que o Papa Francisco disse, porque ao contrário do que eles estão argumentando, as pessoas podem chegar ao Evangelho através de outras religiões, mas é apesar dessa religião e não por causa dessa religião. E o Papa Francisco teria dado a entender que todas as religiões levam a Deus dizendo que essas religiões de alguma forma estariam transportando ou levando essas pessoas a conhecerem um verdadeiro Evangelho quando na verdade o Catecismo estaria dizendo justamente o contrário que apesar dessas religiões essas pessoas poderiam encontrar o Evangelho e a verdadeira Igreja Católica assim como eles creem. Pois bem, dentro desse grupo aqui eu coloquei o Centro Dom Bosco que fez uma live a respeito disso e durante toda a live eu vi várias vezes citando as escrituras. Qual é a primeira que vocês vão entender? que as escrituras já mostram claramente que só existe um Deus um caminho para esse Deus. E a pessoa lá do Centro Dom Bosco acho que o presidente sei lá o diretor do Centro Dom Bosco citou dizendo o seguinte olha o Papa Francisco está indo contra aquilo que é mais sagrado as escrituras ele está indo contra aquilo que o próprio Jesus falou dando ênfase nisso. Nosso Jesus Cristo no final do Evangelho de São Marcos que tem esses capítulos na passagem final ele vai dizer para os apóstolos pide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura o que crer e for batizado será salvo o que não crer será condenado. Por isso o Papa Francisco no mínimo deve ser coroado como o melhor Papa da história porque em todas as lives em todos os documentos do Centro Dom Bosco eu nunca vi tanta citação de escritura quanto agora para rebater a fala do Papa Francisco. Então no mínimo o Papa Francisco está sendo um bom catequista ao levar o Centro Dom Bosco a ler as escrituras e o mesmo aconteceu com outros desse grupo. Dentro desse grupo aqui alguns foram mais nas escrituras outros foram apenas em argumentos lógicos e filosóficos mas pelo menos alguns correram para as escrituras. Dentro desse grupo dos RR reconhecem e resistem eu coloquei o Centro Dom Bosco todos eles falaram a respeito da fala do Papa Francisco o Centro Dom Bosco o Conde Lupe que fez uma excelente live a respeito desse assunto inclusive não me lembro dele ter utilizado nenhuma palavra torpe nenhum palavrão o que já é um grande um grande milagre e eu posso dizer com toda clareza que foi um discurso profundamente infeliz mais uma vez Papa Francisco provando ser o melhor dos Papas Conde Lupe fazendo uma live inteira e não utilizar palavrão foi uma hora e tanto de live sinceramente milagres acontecem e Papa Francisco foi o precursor desse milagre o Lucas Lancaster que também foi contra aquilo que o Papa Francisco falou mas dessa vez eu resolvi falar não por causa do que o Papa falou em si mas por causa da reação de alguns que insistem contra a verdade conhecida é evidente que está exposta ali para quem quiser ver a negar o fato que insistem a negar o fato a História e Fé Católica e o Plínio Correia canal Plínio Correia que eu nem sei se reconhece resiste ou já está mais para o Sede Vacantismo ou muito mais próximo inclusive do Centro Tom Bosco que para mim também está muito próximo ali do Sede Vacantismo esse grupo aqui foi para as escrituras uns mais outros menos e por isso o Papa Francisco já pode ser aplaudido de pé o último grupo que eu vou trazer aqui são os Sede Vacantes e segundo eles o Papa que está aí não é Papa a Sé está vacante Papa Francisco é um impostor por isso eles vão defender que o Papa não errou afinal de contas o Papa Francisco não é Papa o que ele disse não pode ser considerado um erro papal afinal de contas ele não é Papa mas sim o que ele disse é um erro se ele fosse Papa sim seria um erro por que eu trouxe esse grupo aqui também porque assim como os RRs eles também recorreram as escrituras para dizer que aquilo que foi dito pelo Francisco pelo Papa Francisco ou pelo Bergoglio que é assim que eles chamam o Papa Francisco é incorreto é errado está contra as escrituras e foi muito bom ver alguns Sede Vacantistas também utilizando as escrituras já que eles nunca utilizam então foi muito bom ver algumas lives de Sede Vacantistas falando a respeito da fala do Papa Francisco e dizendo que ela é contrária às escrituras ele vai além dos protestantes porque os protestantes ainda confessam que Jesus Cristo é o caminho ele reduziu que Jesus Cristo é um caminho então Jesus Cristo é um dos caminhos para chegar a Deus não é o caminho exatamente ele contradiz as próprias sagradas escrituras e é muito bom você ver como eu disse anteriormente eles colocando o peso de uma fala de um Papa ser frontalmente contrária às escrituras e eles dão ênfase nisso dizendo algo do tipo olha não é só contra a tradição não é só contra o magistério da igreja é contra a própria escritura é contra a fala do próprio Cristo ou seja pelo menos em suma de vez em quando eles deixam escapar que as escrituras é sim mais importante do que a tradição ou o magistério e nosso senhor foi muito exclusivo ele disse assim no evangelho segundo São João capítulo 14 versículo 6 eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim então se não é por Jesus e se vai ao pai só ele é o caminho dizer que as outras religiões são o caminho é dizer que Jesus é mentiroso isso é blasfêmia grossa e é por isso que nós já devemos aplaudir de pé o Papa Francisco ele fez com que pelo menos dois grupos fossem para as escrituras e verificassem nas escrituras o erro da fala do Papa Francisco e isso já é louvável e isso já é mais do que muito Papa fez por aí fez com que pessoas dentro do catolicismo fossem para as escrituras para que elas verificassem dentro das escrituras se aquilo que o Papa está dizendo está de acordo ou não com o que Cristo falou com o que os apóstolos pregaram isso já é mais do que suficiente para considerar o Papa Francisco como o melhor Papa de todos os tempos e dentro desse grupo Sede Vacantista eu coloquei o Controvérsia Católica e o Frei Tiago que para mim são os dois mais famosos aqui do Youtube pelo menos os que eu mais escuto e os que eu mais vejo falar a respeito do Papa esses dois fizeram lives fizeram vídeos para falar a respeito da fala do Papa Francisco e em determinados momentos utilizaram as escrituras para determinar que aquilo que o Papa Francisco disse está incorreto não está de acordo com aquilo que o próprio Cristo pregou que os apóstolos pregaram como eu disse isso já é muito mais do que eu espero de muitos católicos por isso Papa Francisco precisa ser aplaudido de pé por isso Papa Francisco é o melhor Papa de todos os tempos e para terminar eu pergunto para você meu amigo católico você faz parte de qual desses grupos você está daqueles Passapanistas Full o Passapanista 50% os RRs ou o Sede Vacantiça deixe lá embaixo nos comentários qual grupo você faz parte e você meu amigo protestante coloque lá embaixo o que você está achando disso de um Papa que está fazendo com que os católicos leiam as escrituras eu acho isso formidável não saia sem deixar o seu like inscreva-se no canal fiquem com Deus um grande abraço e lembre-se sempre lembre-se do Papa Francisco e diga sola escritura e diga